A CIDADE NO BRASIL Nós também projetamos de importância de 1.5 anos Mas juizou o bem A CIDADE NO BRASIL De quanto tempo experiments De o que faça que eu achava que ele pode ter A gente conduce a είναι com prática Mais tempo até que o ambiente Porque a gente sabe que também está com uma proposta boa na mão da UTF. É todo mundo puxando, né? Mas é... A gente não prepara o posteio, porque é tanto que vai chegar lá, né? Mas é aquilo, às vezes, quando eu falo em três meses, que é uma hora da situação, que não dá pra dizer, né? Que a gente chega lá. E a gente dá pra ficar cuidada, né? E agora, os namorados, rolou algum estresse durante o ensaio? Como é que atrapalhar com o namorado e a namorada? Tipo, é óbvio que todo casal tem seus altos e baixos. Nós, em termos de cosplay, é óbvio que os baixos são mais prováveis do que os altos. Porque a esquenta a cabeça com... Poxa, ensaio, a confecção da roupa, um diz que está errado, um diz que está certo. Não, é assim, não. Ah, não é mágica? É outra? É o ponto da certa. Mas é o mais próximo. A gente achou certo, então... O que é que a gente vai... A gente vai fazer um pouco. É a gente vai fazer um pouco... A gente vai fazer um pouco a questão da roupa, a nossa função da mulher. É... É... O que é tipo, o mais difícil foi... Quer dizer, demorou pra fazer, e não mais pra guardar um robô de fomeiro em casa. É difícil, e não mais. E pra depois contar mais ali. Eu digo que o estrépio maior, acho que foi da... Não sei se diga assim, foi pra trazer, arrumar, chagê, e tudo mais. Porque isso é uma coisa que eles experimentam com coisas comuns, né? Não é que teria... Do veículo, né? Tá bom. Muito obrigada por vocês terem visto. É... Muito bom e forte pra vocês terem visto. Muito bom e forte pra vocês terem visto. Até a próxima... Eu raporo. ...